Música Um jogador na barreira, Daniel Carvalho, levantou-se a entrada, pegou o Fernando, largou, toque para o gol! 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 O Roger! Gol! Uma bola muito forte no alto, o Leandro Santos espalmou, escanteio cobrado, o goleiro não achou nada! Gol! Daniel Carvalho, pé esquerdo, buscando o meio, olha o toque de cabeça! Gol! Querendo o gol de empate, lá vem o levantamento, o toque de cabeça! Gol! Marcelo Matos, Roger Carvalho também por lá, partiu Carleto, cobrança fechada! GOOOOOOOL!!! Fortes emoções com o Carlão. Limpou o lance ali o zagueiro do Ceará. ...de público. Uma média de 10 mil torcedores. Vai tomando as ações. Bora pro Tadeu. Invadiu a grande área. Bate de pé na esquerda cruzado. Saiu 9, Tadeu. Pra entrada do 17, Eric Luiz. Lançamento de primeira. Mais uma vez o Roger Carvalho. Agora na bola... É boa do Paraná. Bola metida pelo Danielzinho. No meio da defesa do Botafogo. Estica a perna. Divide. Avança. Vai aproveitando o espaço ali pelo meio. Agora a marcação chegou. Apertou. Roger Carvalho recupera. Fechadinho o Elton Leite. A bola sobrou. Tem a chance. Se limpou. Bateu pra fora. Christian. Mas olha o gol que o Christian perdeu. Ele limpou. Quando bateu. O Roger Carvalho chegou. Foi... Procura ali a melhor opção. Ele consegue uma boa metida de bola pro Marzinho. Mas foi rápido. Chegou Roger Carvalho pra retomar, Bruno. Impressionante como corre. E pelo preparo físico que tem. Dá até pra arriscar dizer que no segundo tempo vai tá igual. Não vai deixar cair o ritmo. Caixa de marcação da dupla de zaga adversária. É importante que tenha chegada do Neilton. Independentemente do estado. Tantíssimo aí pro Atlético um gol nesse primeiro tempo. Vai perdendo por 2 a 0 o Botafogo. A abertura na ponta. Jocinei. Lá na linha de fundo. Pedalou. Esqueceu um pouco a bola. Voltou pra tentar consertar o lance. Foi desarmado pelo Roger Carvalho. Mostra a categoria o zagueiro. Vai pro Rafael. E aí espera a movimentação do Fabinho. Chegou a marcação do Botafogo. No primeiro momento pareceu meio titubiante. Mas... Esclei. Linha de fundo. Saiu o cruzamento. Rafael subiu. Pra tocar de cabeça. Vem um pouquinho. Para pro Renan. Bola rasteirinha na frente. Pro Valber. Chegou o Roger. Bola comprida pra correria do Valber. Chega Roger Carvalho. De perna esquerda ele bate pra frente. Olha o toque na frente. Dominou o Douglas. Voltou no Nadson. Tirou de primeira aqui. Ótima bola pra dentro da área. Vem um chute prensado. Vai na diagonal. Leonardo em direção à área. Tocou pro Júnior Juazeiro. Tava firme. Pipico. Linha de fundo. Pipico. Cruzamento para o Anselmo. Chegando o Roger. Deu certo. Vem Fernandinho com o pé esquerdo. Faz o cruzamento na área. Teve o desvio. Correria do Cleo. Linha de fundo. Cruzamento. Moacir. Sobrou. Emendou. Tira a defesa. Tirou o Roger. Equilibrado. Bola ainda do Vasco. Bola metida pro Iago. Teve desvio. Vem o Vasco. Vem com o Madson. Bota apontando pra bola. Bola. Dá um lance lindos no primeiro tempo. Zero. Botafogo. Zero. Flamengo. Roger. Bonito giro. Bonita jogada. O Cirino. Ajeitou. Faz o lançamento. Boa bola. Um chute por baixo. Alexandro finaliza. Ótima jogada do Marcelo. Tá aí o Roger Carvalho. Veja. Marcelo. Tocando pra Lec. De jeito que ele sabe. Marcelo Cirino. Tem cruzamento pra Alexandro. Corte do Roger Carvalho. Flamengo no fim do primeiro tempo. A falta já foi cobrada. Lá vem Gabriel por baixo. Tirou o Roger Carvalho. Clayton. Ele evita a saída. Faz o passe pro meio da área. Não conseguiu. O Jorge Felipe na frente. Ficou ruim essa bola pro Dieguinho. Roger Carvalho. Conseguiu. Um lance em que o Bill finalizou. Mas o Bill tava impedido. Arbitragem também não viu. Foi talvez o lance dele. Carletto. Pé esquerdo. Agora fez o levantamento. Buscando. Roger Carvalho. Tem cartão amarelo. Exatamente por uma falta em cima do Jobson. Melhor o Roger Carvalho. Roger Carvalho. Fez o levantamento pra área. Corte feito pelo Roger Carvalho. Chegou ali apertando na marcação. Tô na bronca ali o René Simões. Olha o Cristiano. Tem o Miguel pelo meio. Aparece também. O Fernando. Prende. Foi pro chão na dividida. Reclamou ali de uma falta. O Cristiano. Miguel. Miguel. Público presente. Roger Carvalho. Doze mil cento e quarenta e sete. Henrique leva na linha de fundo. Vem cruzamento. Segunda trave. Salvou a defesa. Salvou o Roger. Vai embora o Roger Carvalho. Puxando contra-ataque pro Batafogo. Bola na área. O chutão do Pedro Rosa. O corte da defesa. Olha o Bill. Responde rápido o time de Boa Vista. Ali com o Anselmo. Encarou o Roger Carvalho. Silva. Encontrava a Francis Mário. Ele tomou um lance. Tem essa qualidade. Você vê. Ele pega bem a bola. Ele trabalha bem. O Jeff é um lateral que apoia muito. Então o Batafogo tem que estar atento. E agora vai querer desafogar. Os pés do Eric Flores. Bom. O passe às costas da zaga. Vem o recuo do Roger Carvalho. E por isso o Jefferson tava... Aí o tapinha do Eric Flores. Olha só. Exatamente. Atrás da linha da zaga. Eric Flores. Tiaguinho. Devolução curtinha lá pra Eric Flores. que vai ter o Roger Carvalho como adversário nesse lance. O Eric derrubou o zagueirão. Vinícius e Dinei. Duas gerações do futebol brasileiro. Aí o Dinei. Subiu. Tocou pra Vinícius. Já passou o Dinei. Primeiro lance da vitória. Chute pro gol. Baixado. Criciúma precisa ganhar do Flamengo pra ter uma chance ainda... Felipe conseguiu o cruzamento. Tira outra vez o Vitória e a bola não mexe. A Pequense pega o Botafogo. Uma chance boa do Vitória. Se consegue concluir bem ali, poderia ter feito o gol. Conceição. Melhor para o Roger Carvalho. Aí o Marcinho. Conseguindo os três pontos, consegue se avastar bem mais dessa zona de redução. Bola sobrando mais uma vez. Acabou desistindo. Olha o Camilo. Empate por Fabiano. Vai pintar o cruzamento. Chegou a linha de fundo. Fabiano mandou essa bola pra área. Chega por baixo. Menem tentava o passe por baixo. Menor pra marcação. Roger Carvalho. Fez o passe no Mansur. O gol do esporte foi do Mike. Tocou por cima. Não entrou não. A bola não entra. Toca por cima do Wilson. A bola vai entrando. Vai entrando. Pro meio. Faz o cruzamento. O toque do Lucas. Ele buscava Dudu na marca do pênalti. Esticou pro Renato Augusto. Roger Carvalho escora de cabeça. Atrapalhou. Cadu. Falhou. Furou. Chegou bem. Roger Carvalho. Chegou no fundo. Cortou a marcação. Rolou pro meio. Romero vai pro lance. Roger Carvalho. E afasta. Condição legal. Cruzamento. Mike na jogada de ultrapassagem. Roger na dividida. Avança pelo lado esquerdo. Dias consegue cruzar por baixo. Legada individual. Perna canhota nela. De novo a cabeçada de Roger Carvalho. Lançamento do Henrique. Vai lá. Atrás da bola o Diego Souza. Apareceu ali Roger Carvalho. Girou. Tenta a possibilidade do chute o Patrick. Individual. Abertura pro Thiago Mendes. É bom jogador. Cruzamento perigoso. Tira Roger Carvalho. Lançamento. Mais uma vez o Goiás. Jogada que vai do meio pra frente. Olha o cruzamento do Rogério pra área. Rebate as áreas. Aí o Botafogo aperta. Roger Carvalho tirou em cima do Ayrton. Não foi ao chão. Jogador do Botafogo queria a falta. FC no canal. Combate. Não perca dia 25 de outubro. Olha o Botafogo chegando. A bola vai entrando. Pra fora. Foi lançado. O Gatito. A bola passou por entre as pernas do Gatito. E olha. Por elevação. Bola pro Rogério. Boa condição. Ele tenta. Do Guilherme Longa. Tá funcionando muito na Atlético. O Galo já saiu várias vezes na Atlético. Passe pro Josué. André tá no comando do ataque. Bola para o André. A defesa chegou primeiro. O André vai pra cima ali do Roger Carvalho. E acaba cometendo a falta. Bola para o Carlos. Fez o cruzamento. Por baixo. Buscava o Diego Tardelli. Roger Carvalho. Chega pra tirar. Olha o lançamento aqui pro lado direito. André vai atrás dela. Não deixa a bola sair. Tenta ganhar ali do Roger Carvalho. Ganhou a redução. Ele faz o lançamento por cima. Buscando a jogada com o Dodô. Se antecipou. Roger Carvalho. Tira o perigo dali. Bola chega até o Marcio. Tardelli jogou na frente pro Carlos. Chegou primeiro. Roger Carvalho no bote certo. O toque no meio pro Valdívia. Pra Mazinho. Vai pintar o primeiro. Ele bateu. Foi travado. Vem chegando. Que era o segundo gol. A tentativa era com Henrique. Chega pra Coraque. Palmeiras chega Henrique. Cristaldo. Ele vem chegando. Escanteio marcado. Foi pra jogada individual. Cruzamento. Tira. Roger Carvalho. E traz pra dentro. O lançamento é bom. Meio do caminho mais uma vez. Uma cochilada ali. O Bahia. Recuperou. Tentar mudar esse retrospecto né. Bola do Pará. Pra área. Tira a defesa. Roger Carvalho. Rylan. Cruzamento pra área. Tira. Subiu. Foi lá no terceiro andal. Poderia reforçar mais a marcação no setor de meio. Bola levantada na linha intermediária. A briga foi com o Neto mais. É escanteio. O toque de cabeça. Pra fora. Quilômetros de vantagens. Ipiranga. Troque por desconto no ingresso do futebol. Ganhando o Roger Carvalho pro Vitória. Que gol. Paulinho. No peito. Na entrada da grande área. Driblou. Bonito. Foi desarmado. Na boa chegou o Roger Carvalho. Jogo bom. Jogo de bom. Lançamento é bom pro Cerenceda. Vai chegar primeiro o Roger Carvalho. Arrepiando. Sobra de bola com o Marco Antônio. Dividiu. Ele e o Marcão. Augusto. Cerenceda pra área. Roger Carvalho. Esticou os sonhos. Com esse empate. Figueirenstein pra 15ª colocação. Pura pro Clayton. Não é impedimento não. Marcão tá na área. Cruzamento. Roger Carvalho. Inclusive um jogador revelado pelo Irati aqui do Paraná. Mais uma vez o Roger. Digo assim. Que era o Betrinha estava de olho. Adriano. Pra um Roger Carvalho. É o estreante. Tá substituindo o alemão. Castro. Mandou seguir o árbitro. Foi na bola. O Adriano. Passa na frente. Pro Bruno Rangel. Tirou o Roger Carvalho. Carvalho. Formando tudo pra gente aí. Complementando a nossa transmissão muito bem. Se o fez gol no Bahia o torcedor do Vitória já tem uma simpatia gratuita né. Corredor pra explorar pela direita. Cruzamento. Tira. Na hora certa o Roger Carvalho. Por isso que a gente cobra muito do Ganso. Que capacidade ele tem. A gente vê fazendo. Parece que é fácil. O Carlos. Tirou de trás o Roger Carvalho. A bola rasteira. O Augusto. Olha a bola comprida pra corrida do Leandro. Tira de cabeça. Posição do goleiro da Portuguesa. Parada entre o Henrique e o Rotti. Leandro vai pelo meio. Chute do Henrique. Foi travado. Chegou afastando o Roger Carvalho. Consertando o lance. Sim! Com Civilização. P İstanbul. Em alimentação. Com bombasอก northwesternão. Dchiedas foram guardadas em gosta dessa ativade. Muitos caigasônios. Muitos ca美味is. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 Difficolté in fase difensiva. Attenzione. Vucinic prova a dare palla dentro. A chiuso Carbaio. Signor. Un po' simile a quello che è successo a De Ceglie e a Bologna. Quello che fanno ogni tanto gli attaccanti. Per liberarsi dalla… E aí Ecco Pipe. Ha guadagnato il pallone dopo il tocco di Marchisio. Cerca la profondità. Non la trova. Non c'è fallo di Iankovic. Allora esce Carbaio. Cerca la profonda 2. Marchisio fuori. E Giaccherini não consegue controlar para concluir. Carvalho. Esce palla ao pé do brasiliano. Bucinic não controla. Carvalho. A preso terra um outra vez. Sul taglio. Pepe dentro. Matri! Contenido ainda. Muito bravo Carvalho. Eccolo Pepe por Matri. Profundidade por Giaccherini. O pallone não passa porque Carvalho faz uma grande coisa. Esatamente. Carroça. Prova a ele. La palla dentro. Buona l'idea di andare da Gabbiadini. Qui Carroça. Provata a sfondare. Arrivato. Bravo Peluso a sostegno. Pallone rinviato da Carvalho. Uno che non va per il sole de zona di campo. Brighi. Fa correre Gabbiadini. In vantaggio Roger Carvalho. Cerca il movimento. Va al traversone. Di testa. Roger Carvalho. C'era Gabbiadini. Cercare appunto di scrollarsi di dorso questa paura. Subito per Gabbiadini. Una buona idea. Testa volta prova a spingere. Palla dentro per Gabbiadini. Non passa. Lui non ha pressione. Col destro. Mórbido cerca la profondità. Roger Carvalho. Col sinistro. In profondità. Non esce nessuno. Non si move fre. Carvalho. Vai surgir o Angel. Outra vez com muito espaço pra fazer o cruzamento. Tirou ali do jeito que deu. Maioria jogadores de 20, 21 anos. Lamella, por exemplo, 92. Borini também 92. Tal è un time... ...parcial do Roma. É o Genoa que vem de uma... De um período bastante ruim, né? Ah, numa Liga dos Campeões. Na medida em que ainda vão faltar 10 rodadas. Individual. Linha de fundo. Bateu. Cruzado. Salvou. Goleiro Frey. Nesse segundo tempo, especialmente na primeira etapa. Olha o Roger Carvalho. Cheio de segurança. Aí um passe. Mandou prosseguir ali. O Giannucca Rodiletti. Passa em profundidade. Vai apostar corrido. Borini lá. Com o Roger Carvalho. Ele escorregou. Mas o suficiente. Opção aqui pra jogar. Com o José Angel. Mas o Romano nesse segundo tempo tá mais impreciso. Os toques do primeiro tempo, certo? Aí o passe do Marquinho. O Gago recebeu agora o empurrão. Pra mim é falta agora. Dois jogadores cercando. De Rossi. Roger atravessando o que tirar de cabeça. Colocou-se ali na frente. O De Rossi. E o Osvaldo agora também chamou a falta. O árbitro não. Pé canhoto. Bola fechada. Diego Giussano não vai. Gol! E olha a cobrança do escanteio. O Max está saindo. Deu um tapa na bola. Ela sobrou de longe. Gol! No lado esquerdo do time do Figueirense. Bola fechada. Júlio César catou, largou, voltou a bola. Para o Figueirense. Juninho cobrou a falta e Roger Carvalho de cabeça marcou o segundo. Tentando o Ronaldinho. Ganhou no alto o Roger Carvalho. Tenta a recuperação depois da derrota para o Curitiba. 31 minutos no primeiro tempo. Ganha no alto o Roger Carvalho. Thiago faz o lançamento. Ronaldinho. Condição legal. Passou pela marcação do Roger Carvalho. Ronaldinho no mano a mano. Roger Carvalho ganha para o Figueirense. E aí o torcedor. Da sequência alguns lances no jogo. Nós estamos vendo aí o Ronaldinho. Veja aí o brilhante desarme do Roger Carvalho. E a bronca do Ronaldinho. Que subiu para tirar de cabeça o Ralf. Boa antecipação do Roger Carvalho. De novo Ralf. De novo o Roger devolve. E aí a bola cai aqui para a cobrança da falta. Tentativa lá na entrada da área. Chega para fazer o domínio o Roger. E lança bem para a saída do Juninho em velocidade pela esquerda. O Leandro Castan. Fábio Santos tentou de cabeça no Liedson. Ele dá uma patinada ali. O Roger fica com a bola. O Emerson olhou lá para dentro da área. Vem cruzamento. A bola vai passando. Tira de cabeça o Roger. E Edson estava por trás. Lance. Liedson dentro da área. Alex fez o corte. Lindo lance. Foi travado na hora do chute. Chegou bem o Roger. Foi para o Fábio Santos. Ele tenta o lançamento. Olha o Alex passando ali no meio. O Roger tira de cabeça. O Danilo até tira o corpo. E ele se joga. Borges cortou, arrumou, tentou cortar de novo. Aí o zagueiro falou não. Chegou o Edu. O Alessandro fez o passe. Kleber. E o Roger Carvalho bem ali para cima do Leandro Damião. Escapou bem ali o zagueiro do Figueirense. Olha o Roger Carvalho. E a azul aperta. Esse é o Roger Carvalho. Andrezinho na entrada da área. Desarmado pelo Michael. Vem contra-ataque. A escapada do Roger Carvalho do zagueiro. Andro devolução para o Oscar. A chance é boa. Bateu cruzado. Um belo chute de fora da área. Oscar. Roger Carvalho na marcação. Oscar gira. Busca um espaço. O Roger continua ali. E aí consegue a roubada de bola. Marcado. João fez o passe. A tentativa com o Oscar. Roger Carvalho. Aparece ali recuperando para o Figueirense. Diguinho. Perdeu a parada ali para o Roger Carvalho. Ele acaba. O Fred. Está chegando aí o Fred. Lateral para o Fluminense. Em Florianópolis. Levantamento do Deco. Subiu e tirou o Roger Carvalho. Frente. Fred. Tocou de primeira. Roger Carvalho. Esse é o Bruno. Devolveu para o Roger Carvalho. O Fluminense equilibrou o jogo agora. Já obriga com umas unhas agora. Deu a bola. Toque errado na frente do Marquinho. Lá para o Sobis. Cardinhos lá pela esquerda. Trabalhou bem ali o zagueiro. Roger Carvalho. Roger Carvalho. Olha a escapada do zagueiro Roger Carvalho. Zagueirão do América ali fechando a porta para o Júlio César. O Pitoni é aquele jogador dinâmico, né? Um jogador que se movimenta muito no meio campo, que geralmente toca rápido, né? Abre.sociopremiar.com.br Olha a escapada do Daniel Carvalho. Cruzamento. A bola parou. Richard Lisson travou ali com ele o Roger Carvalho. No mano a mano agora o Daniel Carvalho. E o Roger rodadas. Olha o cruzamento para a área. Chegou tirando ali o Roger Carvalho. A direita. A bola para o Lucas Levantou. E lá para o Locobreu. Boa antecipação do Roger Carvalho. Roger Carvalho. Espaço para descer. Vai arrancando com velocidade. Aí no Roger Carvalho. Deixou na marcação. Fez o passe para o Júlio de fundo. Tentou o cruzamento. O Bruno fez o corte. Roger Carvalho. Funciona bem a tabelinha. Luma, cruzamento, rasteiro. Roger Carvalho recupera bem para o time do Figueirense. Obrigada do Elton. Vai lá, Odineu. Já conclui. Vejo o ataque do time do Palmeiras. Adiantou demais ali a bola. Amarrou com a bola ali. Tentou olhar para um lado e para o outro. Perdeu. O Grêmio começa como sempre. Tentando abafar o adversário. Tem espaço o Marquinhos na frente. Recebe o Marquinhos. Prendeu demais o Marquinhos. Perdeu para o Roger Carvalho. Julio César avançando. Bom carrinho, bom carrinho do Roger Carvalho. Tem o Figueirense agora para tentar um contra-ataque. Aurelio Jonas, condição legal, cruzamento, desvio do Roger Carvalho. Olha o som Aquino. Roger Carvalho, uma recuperação. 46. Último minuto do jogo. O Júnior para o Léo. Dominou o Léo, invadiu a área, bateu cruzado. Chegou muito bem o Roger Carvalho para mandar. Mais uma vez o Léo chegou. Veja como o Roger Carvalho foi preciso no carrinho. Na direita com o Léo. O cruzamento seria para o Caleb. A marcação ali do Igor. O Caleb tenta. Não consegue tomar a bola. Vai o Marcos Rocha também. Jogo brigado. Roger. Boa jogada do Roger. Passou muito bem pelo micão. O zagueirão vai para lá. Ainda o Roger. No meio, jogou no Kempis. Ainda o Kempis. Limpou, bateu, foi travado. Lançamento para o Caleb. Está mais para o Juninho. Caiu ali o Caleb. Acabou tropeçando. E o Figueirense sai jogando. Do Jackson. Ele consegue fazer o cruzamento. Adivinha quem cortou? Roger Carvalho. Que devolução na direita. Perdeu a bola para o Roger Carvalho. Estava atento. É o Patrick. Está vendo o jogador aqui. Preparou o cruzamento. Pôs pelo alto para o Emerson. Mais uma afastada de cabeça agora pelo Roger Carvalho. Pelo lado esquerdo. Saiu o cruzamento na direção do André. A defesa conseguiu. A gente viu aqui a imagem. Ele segue conversando. Tem jogadores na sua opinião. Deixa eu ver se lançamento para o Berola. Não deu em nada. Antecipou bem ali o Roger Carvalho. Passamento para o Júlio César. Estava tocou ali o chute do Elkson. A bola voltou para o Elkson. Roger Carvalho. Recuperou a bola para o Figueirense. Lucas. O Figueirense joga em Sete Lagoas no sábado às 9 da noite contra o Atlético. Olha o Maicon na cobrança do escanteio. Cruzamento para a área. Foi o toque de cabeça. E a bola saiu na tentativa do zagueiro Roger Carvalho. Tiro de meta. Primeira tentativa. Olha o cruzamento para a área. Roger Carvalho. Ali nas costas do Bruno. Tentou o cruzamento. Vem o rasteiro. O cruzamento facilitou o trabalho ali do Roger Carvalho. Bordes. Roger Carvalho. Roger Carvalho. Roger Carvalho. Deu e aí afastou o Danilo. Bordes. Mano a mano ele contra o Roger Carvalho. E o Roger levou a melhor. Ataque do Internacional com o Gilberto que fez a assistência para o gol do Ricardo Goulart. Ele ganha o lance. Leva para o fundo. O Roger em cima dele. Ainda o Gilberto. Só que o Roger Carvalho não deu espaço para ele não. Roger Carvalho. Quinta às nove da noite. Você acompanha São Paulo e Internacional também ao vivo. Juninho na cobertura. Marcos conseguiu o cruzamento. Mas até o complemento da rodada. Olha o passe do Arthur para a entrada da área. Roger Carvalho. Não pode ir, né Ricardo? E geralmente, Giovani. O torcedor do Figueirense tenta empurrar o time. Expectativa para a cobrança. Vem a batida do Roger Carvalho. Gilvan. Vai para a bola o Roger Carvalho. João Felipe também nela. Quem bate é o Roger. Bateu forte. Gilvan dá um tapinha. Olha o passe para o Kleber Goiano. A chance. E o Figueirense se salva ali com o Roger Carvalho. Mas é o gol. Primeira vez que vão tocando e chega alguém. Então lançamento, Roger Carvalho. A perna é esquerda. Nossa, o Roger Carvalho pisou na bola. Se deu bem. Rony, boa jogada. Acabou sendo desamado. Cabe mais, né? Roger Carvalho. Foi muito bem ali. O zagueiro do Figueirense antecipou bem a jogada. De jogo. Segundo tempo de zero. Figueirense zero ao Joinville. Ligação direta do Roger Carvalho. Passe bom para o Douglas. O Figueirense, então o Carlinho Santos faz muita falta ao setor defensivo do Joinville. De zagueiros que o Figueirense tem. Tem o Agostinho Cataneu. Que é argentino. Ainda não teve a liberação. Documentação não está ok na CBF. E tem o Alexandre. Que é do time Júnior. E só. E os demais estão em campo aí. Os três. Por isso a necessidade. Vem o Figueirense. Roger Carvalho. Mandou para lá. No toque de cabeça. Dois contra dois. Trípode. No mano a mano. Tentou driblar. Foi desamado. Segue o jogo. Foi fominho. Uma argentina. Foi fominho. Obrigado.